Fala galera, beleza? Sou o Mario de Guilherme do Garage 400 E hoje a gente está com um vídeo legal Vocês vão ver como a gente vai colocar seta, buzina, ó Partida elétrica, velocímetro, olha que legal Usina, alfa, tudo isso vocês vão ver aí E depois disso ainda a gente vai ter um comparativo com a gente Olha que legal Essa jet aqui, é do surfeio Vamos sentir essa jet aqui Apenas aí, 20 reais a rifa Estou custando 2020 Olha que legal, uma tia linda, muito boa Pô, cortada, olha Não esquece, já lembrando, deixa seu like Se inscreve aí se está gostando do vídeo Vai ter muita surpresa para você daqui para frente Então bora para não perder Já vai se bebendo Essa bikelet aqui, o cliente aqui Ele está pedindo uma partida elétrica Ele está cansado de pedalar Ele quer chegar aqui no botãozinho aqui Apertar e já era Como muita gente sabe Para a gente poder funcionar essa bikelet É no pedal A gente vem aqui, dá uma pedalada E ela funciona Só que ela tem Um acessório aqui Ele que ajuda muito Ela já vem com ela Um motor de arranque Aqui, uma placa de partida E a corrente, os guias aqui Já tudo pronto Então facilita muito Uma pessoa que comprou uma moto dessa aqui Uma bicicleta no caso Vai colocar uma partida elétrica Então ele quer uma partida elétrica Mas Como sempre um projeto aqui Ele tem alguns dedos a mais É A gente vai colocar Buzina Pisca E vamos deixar essa motinha aqui Legal A gente vai usar ele Como vai ter que usar Bateria Punho de seta E buzina Vamos usar ele Punho de partida Vamos precisar de Relé de partida Relé de pisca Vamos colocar os piscas na frente Atrás Ele quer pisca pequeno Então vai ser legal Vou mostrar para vocês aí Passo a passo O que eu vou precisar O que eu vou estar usando Então Logo de início O que eu vou precisar aqui Eu já separei aqui para mim Aqui eu tenho um punho de partida Estou usando o que eu tenho No estoque aqui da Shinirai Eles deixaram para eu poder usar O que eu tenho aqui Vou ter o punho De buzina De seta E farol Aqui O relé de pisca Aqui a buzina Bateria aqui Eu vou estar usando Uma de 4 amperes O relé de partida Esse aqui Ele é fio positivo Ou negativo Tanto faz Eu vou ver o que eu faço Como é adaptação Eu vou precisar de algum chicote Então eu vou usar isso aí Para poder me auxiliar E o que eu precisar mais Vou falando Isso aqui Ele é espaguete Aquele termo retrato Conforme você aquece Ele encolhe E aperta o fio Eu evito usar fita isolante Porque a fita isolante Solta com o tempo E o espaguete não O espaguete Quanto mais quente O fio aquecer Mais ele aperta A gente estava dando uma olhada aqui O melhor lugar Para poder colocar a bateria Dá uma olhada bem nela É aqui embaixo do banco Embaixo do banco Pelo jeito Aqui tem um espaço legal A gente vai utilizar Esse espaço aqui Para poder colocar Essa bateria Setas a gente vai Pôr no paralama ali mesmo Vamos ver por onde a gente começa Mais um passo a passo aqui Eu coloquei aqui Isso aqui para poder saber Mais ou menos Como que a gente vai fazer Para poder colocar Essa bateria Eu já medi E vi que a bateria Ela não pode Ultrapassar essa linha Aqui Está vendo que ela está mais alta Então Ela não pode ultrapassar Então vou ver um pouco Se eu desço o suporte A gente está fazendo o suporte Para poder Deixar ela reta Para depois a gente descer Se de repente Eu precisar calçar um pouco o banco Também não tem problema Mas o ideal É Ela ficar mais embaixo Vamos ver se a gente passa aqui Primeiro vou adaptar a bateria Que aí eu posso ir fazendo o chicote Para o restante da parte elétrica Então galera A gente já está aqui no meio do projeto Dá uma olhada aqui Bateria aqui Ele é a adaptação Relé de seta ali Eu estou mais ou menos deixando Onde ele vai ficar Aqui eu tive que descer o motor Porque aqui dentro Onde fica a bobina Fica a retificador de bateria Contato de ignição Para eu poder passar o chicote Estou usando tudo Termo retrato Olha aqui Olha o chicote Como é que eu fiz Eu deixei o chicote bem fininho Deixa o que vai ali dentro Olha Olha Nem dá para perceber direito Aí aqui em cima A gente vai fazer a divisão Coloquei os punhos já Aqui ele Põe de partida Seta Bora terminar Vamos dar uma olhada aqui Já subiu o motor Consegui colocar aqui dentro Aqui elétrica Relézinho de seta Vou deixar aqui em cima mesmo Fiz um conector aqui Para as lanternas Vamos dar uma olhada Na chave aqui Olha Os fios ainda estão Estão aqui tudo aberto Aqui Vamos fazer um teste aqui Na chave aqui Para ver se ela vai pegar Eu moldei um chicote Olha A partida pega Está desligado tudo Está desligado o carburador Está desligado Está desligado a bobina Está sem caixinha Aqui a gente já fixou a bateria Aqui é uma borracha Para poder o banco Não virar negativo E dar um curto O banco virar negativo Encostar no positivo Dá um curto Aqui fiz um conector Que é um conector Para setas E para lanterna Então se eu precisar Tirar o paralama Eu consigo tirar o paralama E remover os conectores Se eu precisar tirar setas Eu consigo remover os conectores Aqui a gente vai pôr o banco E depois o paralama Já posicionando aqui as setas Aqui Alinhando Depois de finalizada a seta Isso é um probleminha Eu vou dar seta E ela não Ela não pisca Fica fraca Nesse caso Porque é de LED Ela não consegue acionar o relê E eu não quero trocar esse relê Comprar outro relê para ela Então o que eu fiz Eu peguei do fio Que vai para setas E coloquei Vamos colocar ali A da seta Esse aqui é um resistor Está vendo? Aterrei ele Aí funciona a seta Está tranquilo Vou encostar Para deixar escondidinho O que eu fiz Está aqui dentro E aí aterrei ele aqui O relê ali guardado Aí galera Fui pronto Olha o painel Outcote Olha como é que foi escondido Tudo com plugue Se eu precisar tirar a bateria Se eu precisar tirar a bateria Se eu precisar tirar isso aqui Eu só desplugo aqui E eu tiro completo Os parafusos Não cortei para lama Fiz um suporte aqui Da bateria E aquilo Como vocês viram no vídeo Acertar a bateria Então acerta O melhor acabamento possível Olha o que foi escondido A gente tem aquele problema De esbarrar a perna Aqui Olha que legal Esbarrei a perna Totalmente flexível Então galera Finalizando mais um vídeo Olha que a motinha pronta Legal A gente vai dar um rolezinho Para ver se for boa A quilometragem chega Beleza Vamos lá Vamos lá Deixa o like Obrigado.